Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo, tá? E hoje é um vídeozinho de passeio, né? Como eu gosto de fazer aqui pra vocês e tem um bom tempo, né? Que eu não faço aí um vídeo andando, né? Aqui pelo meu noradeste, né? Pela caatinga, pela roça aqui onde eu moro, né? Então hoje é um vídeozinho de passeio Hoje eu quero mostrar pra vocês as plantinhas, né? Que a gente encontra aqui pelo nosso semi-área do brasileiro A caatinga, tá? Plantas bem legais, bem interessantes Hoje eu vou trazer plantas assim, tipo árvore, tá? Essa daqui é a primeira que eu vou mostrar E também eu vou fazer um vídeo somente para cacto, tá? Hoje eu não vou focar nos cactos das plantinhas que eu quero mostrar pra vocês, tá? Então aguardem, logo logo terá um vídeo só sobre cactos Tá, gente? Então A primeira que eu quero mostrar pra vocês É essa baboseira aqui enorme Torceira de babosa Olha só Que grandona Aqui são três torceiras de babosa Tem essa daqui Olha só que é a maior Olha só que interessante O formato dela, gente É porque não sei se dá pra ver Mas o formato dela é bem diferente, sabe? O formato que ela vai fazendo O círculo, né? Não é um círculo redondinho, né? Obviamente Mas é um círculo meio achatado É bem interessante O jeito, né? Que ela vai se propagando, né? Indo Crescendo, né? Se alastrando aos pouquinhos É uma planta bem interessante Olha só Aqui são haste floral dela Que já deu, né? Na época de chuva Ela dá flor, tá, gente? A babosa Ou aloe vera, né? Como vocês Queiram chamar Ela dá flor A flor dela parecem umas bananinhas Bem interessante As florzinhas dela As flores amarelas Que são meio tipo um sininho Umas bananinhas Bem bonita Depois quando Tiver de novo A temporada de chuva, né? E de flores Eu vou mostrar pra vocês, tá? E também vão ficar com uma É uma promessa, tá? Pra eu finalmente Eu trazer um vídeo Na temporada de chuva Porque Eu tô sempre prometendo Esse vídeo da temporada de chuva E eu nunca trago Tá? Mas Se nada der certo Se nada der certo Ao contrário, né? Se nada der errado Vai dar certo, tá? Assim que chegar a temporada de chuva Que eu acredito que vai ser Lá pro mês de março Abril, tá? Eu vou gravar um vídeo Pra vocês mostrando assim A caatinga transformada, né? Nos seus tons de verde Com muita flor, tá? Então Aguardem Vai demorar um bocado de tempo ainda Tá? Mas Vai sair E aí, olha só Tem essa primeira torceira De babosa Olha só Que legal, né? Tem Essa outra torceira aqui Que é a segunda maior Né? Olha Essa aqui já dá pra ver melhor Acho que O formato, né? Que fica Da torceira Olha só Que interessante, né? Também fica bem bonito Assim o formato, né? Que ela fica Com essas folhas Mais voltadas Assim pra dentro Dá um Um charme à parte, né? Fica uma coisa Bem charmosa Essas aqui são Babosas nativas, né? Ninguém plantou Pelo menos Eu acho que não, né? Desde criança Que eu vejo Essas babosas aqui Minha mãe disse Que nessa área aqui Onde eu tô Gravando pra vocês Era cheio De torceira de babosa Mas Desde que eu me entendo Como gente, né? Eu só lembro Dessas Três torceiras No caso Eram duas só Aí teve uma Também que Cresceu aqui Essa aqui é um pouco Mais recente Mas mesmo assim É bem antiga Porque ela vai crescendo Bem devagar, né? Olha só Também bem grande Bem bonita Olha só Aqui também As haste floral Já tudo seca, né? E essa é a primeira Plantinha Que eu queria mostrar Pra vocês, tá? Nesse pequeno Pequeno passeio aqui Pela roça Tá, gente? Hoje tá bom Hoje tá nublado Olha só Tá um temposinho nublado, né? Seria muito bom Se chovesse Pra fazer igual calor, né? Mas tá bom Pra tá Andando, né? Sem tá torrando Aí no sol Tá, gente? Então Uma torceira Duas E ali mais uma Três, tá? E agora eu vou Andar aqui mais um pouco, né? Procurar Mais umas plantinhas Interessantes Pra mostrar pra vocês E outra também Olha só Outra plantinha Bem interessante, né? Aqui É o peão Pelo menos aqui A gente chama de Peão bravo, né? Que é essa planta aqui Olha só Que interessante Ela tá sempre com flor Não importa É... Quão a seca esteja, né? Ela tá sempre dando Suas flores Essa plantinha aqui Olha só Ela não tem folha Na base, né? Fica assim Com essa base Sem folha E na ponta Dá umas folhinhas E também vem As flores, né? E depois das flores Ela dá essa cápsula De semente Isso daqui, gente Depois que ela seca Ela explode Ela faz um barulho, né? Faz Plaf Explode E aí sementes voam, né? Pelo chão Para É... Dar origem, né? A outras plantas, né? A natureza é um É um bicho interessante, né? Faz de tudo aí Pra Se manter E aí, olha só Aqui é uma planta Relativamente grande, né? Não é assim das maiores Que eu já vi Mas É uma plantinha Bem grande E também, olha só Uma coisa interessante No tronco dela Ela também descama Olha só Ela solta Essas casquinhas, né? Do tronco Não sei porque ela faz Isso, né? De meio que descamar Não sei se é crescimento Da planta Acho que não Pode ser que sim Pode ser que não, né? Mas é uma coisa também Bem interessante Que acontece com ela É isso, olha só Ela vai descamando, né? Partes Do tronco Né? É um tronco liso Não tem espinho, tá gente? Isso aqui não é uma planta Que tem Espinho no tronco O tronco dela É totalmente liso E ela tem aí Essa Peculiaridade, né? Olha só Que planta aí Interessante Então, gente Ó Outra árvore, tá? Pra encerrar aqui O vídeo com vocês Uma que eu acho Assim, muito interessante Aqui Da caatinga, tá? Essa daqui Olha só Essa é a Umburana É uma árvore Que eu acho assim Muito É... Diferente, né? Não que as outras Não sejam, né? Que tem Aqui Pela... Pelo nordeste, né? Pela caatinga Essa árvore Também Ela descama Como muitas Ela Solta Partes da casca Acredito que seja No período de seca Agora Ela acaba descamando No período de seca Fica bem bonita A árvore Né? Assim Só com essa Com essa Com essa Falta, né? Das escamas Com o contraste Das cores, né? No caso Eu tirei agora aqui Uma Você pode ver que fica Mais claro aqui, né? Mais escuro aqui Aí aqui do lado de fora Fica Essas casquinhas, né? Esse meio que parece Um... Um pó Né? Olha só Que provavelmente Aqui também vai soltar Com o tempo Eu não sei Né? Olha só Aqui também tá Diferente A coloração Olha só Que interessante, né? Essa árvore, gente Ela me lembra um pouco Olha só Tirei mais uma E você viu, né? Que a cor fica Bem diferente Ela me lembra um pouco Aquela árvore africana Né? Aquela Milenar Ou baobá Não sei se tem É... Não relação, né? Mas eu acho que Em questão tipo De longevidade Não sei se A umburana É uma das árvores Que acho que Crescem mais devagar Ou Que É... Uma árvore como essa Acho que é muito Muito antiga, né? Acho que não Provavelmente não deve Se é Se equiparar, né? Um baobá Que vive Muitos e muitos E muitos anos, né? Mas Eu acredito, né? Não tenho certeza Acredito que seja Uma árvore muito Antiga, né? São árvores Acho que crescem Devagar e tudo mais Então é uma árvore Assim que eu acho Muito linda Né? Muito interessante Também Olha só E ela é bem grande, né? O tronco dela Olha só Ela forma Assim que fica Bem gordinha O tronco, né? Não que não tenha Outras árvores Que também fica Assim com o tronco Gordinho, mas Ela é diferente, né? Pelo menos assim Ao meu ver, né? Ela é muito diferente Então, olha só Aqui tem um Buraco, né? Eu já fiquei olhando Pra ver se tinha Algum bicho dentro, né? O que é que poderia Ter aqui dentro? Vespa Abelha Ou É... Gambá Tá? Mas por enquanto Não tem nada Só tinha uma lagartixa Que bom, né? O pior Sem dúvida Eu sei A abelha, né? Os gambá Iam ficar aí Quietinho, né? Mas a abelha É mais complicado Então, olha só O tronco dela Como é interessante, né? Fica bem achatado Aqui Fica maior, né? Meio que fica Parece num... Assim, é Um formato Diferente, né? Não consigo nem dizer O que parece, né? É uma coisa meio Eu não sei se a palavra Seja abstrata Um negocinho Bem interessante, né? Olha só Barra alvore Bem legal Também tá com Poucas folhas, né? Porque tamo na época Da seca Mas, né? Não tira nem um pouco Da sua beleza Tá, gente? Então É isso, tá? Resolvi de hoje Com esse pequeno passeio Mostrando Algumas árvores, né? Eu mostrei a babosa Mostrei o peão Agora eu mostrei aqui A umburana pra vocês, tá? Um pouquinho dessas Árvores, né? Plantas aqui da caatinga, né? Muito interessante Muito diferentes também Tá? Fica aí registrado O meu O meu Como é que eu posso dizer assim? O meu A minha promessa, né? Do vídeo mostrando A caatinga na época de chuva, né? A caatinga verde Com muita flor Né? Então Vai sair aí Quando chegar O tempo É Das chuvas, né? Pra tá aí gravando Pra vocês, tá? Mas até lá Eu vou fazer outros vídeos Aqui caminhando Pela caatinga, tá? Eu quero também fazer um vídeo Com vocês Mostrando os umbuzeiros Agora tá na época De frutificação, tá? Dos umbus Então logo, logo Teremos umbus docinhos Para Chuparmos, né? Então Eu tô ansioso Já andei aqui Nos pés de umbuzeiros Já tá Cheio de frutos verdes Então logo, logo Eu vou me deliciar Com umbus Tá, gente? Deixa o like, tá? Que isso me ajuda bastante Se inscreva no canal Se não for inscrito Muito obrigado Por ter assistido Esse vídeo até aqui Caso vocês queiram Que eu mostre Alguma coisa aqui Da caatinga, tá? Que vocês nunca viram Ou queira Que eu traga pra vocês Deixa nos comentários Do vídeo Também deixa nos comentários Se vocês gostam Desses passeios Que eu faço aqui Pela caatinga, né? Mostrando As plantas, né? Essas coisas interessantes, né? Que a caatinga aí Tem a nos mostrar, né? Inclusive A nos mostrar Para que nós possamos Aprender, né? Com ela Principalmente A questão Da resistência, né? As secas, né? A falta de chuva Tudo isso daí Ao sol também Que é tão forte E castiga tanto, né? Então Temos muito Que aprender também Aí com O nosso meio ambiente Não só a caatinga Como todos No modo geral Não é mesmo? Então Mais uma vez Muito obrigado Muitos beijos E nos vemos No próximo vídeo Tchau